A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que na comunhão parcial de bens, imóvel comprado com recursos de apenas um dos cônjuges também integra a partilha. Confira na reportagem de Jéssica Castro. No caso analisado, depois de se divorciar, uma mulher ajuizou a ação para requerer a abertura de inventário dos bens adquiridos na constância do casamento com a respectiva divisão igualitária. Reconhecida a partida pelo juízo de primeiro grau, o ex-marido apelou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que excluiu um dos imóveis da partilha, entendendo que a aquisição ocorreu com o uso de recursos depositados na conta corrente do homem, provenientes exclusivamente do trabalho dele. Com o trânsito em julgado do processo, a mulher ajuizou a ação recisória com o argumento de que o Tribunal Fluminense, ao não reconhecer o direito da autora à ameação do imóvel do casal, teria violado o Código Civil. O Tribunal de Justiça do Estado julgou improcedente a ação recisória. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da mulher para determinar a partilha do imóvel. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, porque a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal. Tanto que estabelece essa mesma regra quando o bem estiver em nome apenas de um dos cônjuges.